Esse caso aconteceu na cidade de Esperantina. O homem tentou fugir ainda com a moto da vítima. Ele fugiu e ainda não foi localizado. O que vai trazer mais detalhes pra gente é o Capitão Ângelo, que vai falar sobre essa ocorrência. Bom dia, Capitão, e seja bem-vindo ao programa Linha de Fogo. Bom dia, Toma Fernanda e telespectadores do programa Linha de Fogo. Capitão Ângelo de Esperantina. Ontem, por volta às 19h, na localidade Mato Alto, município de Batalha, a senhora Maria do Socorro foi agredida pelo seu ex-companheiro Luciano Lopes. A polícia militar tomou conhecimento e foi até o local. Lá chegando, fomos informados que a vítima já teria sido socorrida por populares e levada para o Hospital Esperantina. Diligências foram realizadas no sentido de localizar o senhor Luciano Lopes, porém o mesmo não foi encontrado.